Olá a todos que nos acompanham e vamos para um rapidinho, como a gente vai chamar, do 4-3-3, a respeito das semifinais da Copa do Brasil. Aquela rapidinha muito boa. Quanto deu o jogo de ida, o jogo dos dois jogos aí, Douglas? Atualize-nos. É, Copa do Brasil aí, o Botafogo e o Flamengo 0x0, lá no Nilton Santos. Foi no Nilton Santos o jogo, eu acho, né? Foi, foi. E Grêmio e Cruzeiro 1x0 na Arena do Grêmio. Foi um joguinho feio, mas o Grêmio conseguiu a vantagem aí, apesar de mínima, mas conseguiu a vantagem. Aliás, os dois jogos foram bem feios. Eu acompanhei os dois, foram dois jogos bem fracos. Sofríveis. Fiquei sabendo que tem um palpite bem preciso para a quarta-feira Flamengo e Botafogo. Qual que é o palpite? Quem que vai decidir esse jogo? Para mim, o Paulo Guerreiro vai entrar no segundo tempo e vai decidir o jogo. Bem específico. A princípio, o Viseu começa como titular, ele sentiu na quarta-feira passada, mas parece que treinou mais forte que o Paolo. Eu acho que o Paolo parece que vai ser relacionado e, para mim, vai entrar no segundo tempo e vai decidir o jogo. É o homem decisão, o Paulo Guerreiro. É, não costuma ser não, né? Só no Mundial. Mas... Mas toma aí, né? Coisa pouca. Então vocês acham que dá quem aí? Ah, apesar de simpatizar muito com o Botafogo atualmente e gostar muito do técnico Jair, eu acho que o Flamengo, pelo Maracanã, eu acho que ele é muito forte. E também pela Libertadores, acho que o Botafogo não está muito cabeça, não. É, para mim, afinal, é Flamengo e Grêmio. O Botafogo é um time de Libertadores, para mim. Eu acho que o Botafogo tem mais chance de passar pelo Grêmio na Libertadores do que chegar à final da Copa do Brasil. Posso estar errado, pode ir para a final da Copa do Brasil e pode cair para o Grêmio, mas, enfim, eu acho que ele tem mais chance de ganhar do Grêmio na Libertadores, porque o time está mostrando muita força lá e não tanta força na Copa do Brasil, pelo menos eu acho, né? Eu acho que o fator casa vai decidir muito para o Flamengo nessa semifinal. E do outro lado, o fator casa também vai pesar para o Cruzeiro ou não? É, ano passado não pesou, né? Ano passado foi melhor lá do que na Arena para o Grêmio, foi melhor no Mineirão do que na Arena. O Grêmio está sem o Jeromel, que vai jogar com o glorioso Bressan na zaga, ao lado do Kahneman. O pessoal do nosso grupo adora Bressan, diz que o que tem de bonito tem de bom jogador. Na torcida do Grêmio, eu acho que... Todo mundo adora, eu acho. Todo mundo adora o Bressan, menos a torcida do Grêmio, né? Incrível, é um jogador que... É mais ou menos o Paulo Henrique Ganso. A torcida pega no pé, eu acho dele. Gosta quem não tem no time. O que não é o problema. Mas eu acho que o Grêmio passa também pelo Cruzeiro. Eu acho que o Mano Menezes, ele falou até que o Cruzeiro não fez um grande jogo na Arena. Mas eu também não acho que vai ser muito diferente no Mineirão. O Grêmio é um time que sabe jogar se defendendo, apesar de não ter o Jeromel. O Kahneman é um jogador que mantém muito nível, tá jogando alto nível. Ele é muito seguro, né? Ele apresenta um futebol muito simples e muito seguro. Isso, é o clássico caneleiro. O Jeromel é aquele que sai jogando e o Kahneman é aquele que mata o atacante. É o trabalho sujo. É, o trabalho sujo. Mas eu acho que o Grêmio tá completo, vai completo, provavelmente. Não poupou o Brasileirão justamente pra ir completo, né? Se chegar a cair o Renato Gaúcho, a torcida vai dar uma criticada ou não? Pela desistência do Brasileirão? Talvez pese um pouquinho, mas eu acho que não muito. Acho que a torcida abraçou muito o Renato, né? E o cara acabou com o jejum, né? Não tem... O cara tem moral pra... Que nem... Você vê a mesma entrega do Grêmio nas duas competições ou tá de olho no mesmo lado da Libertadores? É, eu acho que Copa do Brasil e Libertadores tá igual. Eu acho que o Grêmio quer buscar mais um título aí esse ano, devido a boa fase, essa base que vem mantendo e tal. Mas eu acho que tá igual. Tá jogando melhor na Copa do Brasil, ainda é o único clube 100%, né? Que venceu todos os jogos que disputou. E a Libertadores, querendo ou não, é uma competição diferente. Apesar de que vai pegar o Botafogo, é outro jogo. Como eu comentei com uns amigos meus, eu falei, tanto se der Botafogo e Grêmio na final, vai ter um jogo num curto período de tempo. Num quatro jogos, na decisão da Copa do Brasil e da Libertadores. Vão ser quatro jogos extremamente diferentes. Os times, eles abordam de outro jeito. O clima, eu acho que é diferente. Toda influência. Do nome Libertadores, é isso. É, isso que eu vejo muito no Botafogo um outro time. Eu acho que isso pesa muito contra o Botafogo na Copa do Brasil, porque é um time diferente, que joga duas competições, joga diferente nas duas. E o Grêmio é uma coisa que favorece ele. Joga igual nas duas. Eu acho que da Grêmio e Flamengo também, na final, eu apostaria no empate, acho, no Mineirão. Acho que nenhum dos dois times vai marcar. O Grêmio vai jogar muito na defensiva, talvez buscando um contra-ataque com o Pedro Rocha e tudo mais. Cruzeiro vai pra cima. A minha aposta é Cruzeiro e Flamengo na final. Vou ser o do contra aqui, porque eu sou adepto de Mano Menezes. Tem que ser, né? Tem que ser. Tem não, tem que ter alguém aqui pra acertar, né? Não adianta todo mundo errar. Então faz um Botafogo de Cruzeiro, então. Não, Botafogo eu creio que não dá. Eu tenho o efeito Rueda que vai ser muito importante aí. Não só pela diferença tática que ele faz muito superior ao Zé Ricardo, na minha opinião. Eu que sou bastante contra o Zé Ricardo, aí o pessoal não gosta muito da opinião. Mas o Rueda tem todo o conhecimento tático pra fazer o Flamengo render mais. Já tá fazendo um pouquinho, um pouquinho aos poucos e tal. Mas a questão da motivação acho que vai dar. O Flamengo tá em outra fase. E o Flamengo, assim como o Palmeiras, tem uma obrigação bem grande nessa temporada. O Palmeiras já não tem mais como ganhar nenhum título. O Flamengo ainda tem essa reserva. Então acho que vai dar tudo aí. Vai ganhar. E vejo o Botafogo um pouco... O Botafogo não sabe jogar contra o Flamengo pra mim. Então eu acho que vai acabar dando o Flamengo aí. E... Bem, a final é Flamengo e Cruzeiro. Acho que vai dar 2x0 a Cruzeiro. Na final? Não, 2x0 a Cruzeiro. Ah tá, achei que já tava cramando a final já. Achei que já tinha outro Penta já. Outro Rei de Copas. Afinal daí... Se for Flamengo e Cruzeiro, Flamengo campeão. Infelizmente. O Rueda vai chegar com moral então. O Rueda vai chegar com campeão e vai ficar mais umas 3 temporadas no Flamengo aí. Eu acho um acerto o Rueda. Era outro programa pra gente fazer essa declaração dos técnicos campeões. Enfim, mas... Fica pra próxima. Esse era só uma rapidinha. Drops. Foi bom pra você, Douglas? Ah, foi ótimo. Foi bom pra você. Foi ótimo. Então, fechou. Até a próxima, meus amigos. Um abraço. Já deixamos o pedido aí pra quem gostou do vídeo, do podcast. Se inscrever no nosso canal. Também curtir nossas redes sociais. Que são todas barra blog433. Então, Facebook, Twitter, Instagram. É todo o mesmo endereço. Blog433. Tudo junto. É isso. Deixa o like se curtiu. Deixa sua dica e seu feedback nos comentários do Facebook. Que a gente vai publicar. No Twitter também estamos compartilhando. Então, um abraço e até a próxima.